Olá meus geliznaticos, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com essa make pra vocês, tá? Que é uma reprodução desta make aqui que vos aparece, né? Se eu não me engano é lá de 2012 ou é 2013? Acho que é 2012, né? Vamos ver qual é a data, tá? Que é quando eu comecei a fazer vídeos de maquiagem pra vocês, tentar trazer, né? E saiu esta bagaça, eu posso dizer isso, certo? E eu resolvi trazer uma versão mais melhorada um pouquinho. Antes que alguém fale alguma coisa, eu não sou maquiadora profissional, mas me viro. No básico que eu sei, a gente aí se vira, tá? Então, esta aqui é a make pra vocês, que é uma reprodução dessa. E eu fiz um tutorial com passo a passo aí, tá? Quase de 11 minutos pra vocês, mas porque eu sei que vocês gostam de tutorial assim, tá? O cabelo hoje tá diferente. Gostaram? Se vocês gostaram, eu venho gravar mais assim pra vocês, tá? Então é isso, meus amores. Um beijo, tá? E fique aí com o tutorial dessa make pra vocês, tá certo? E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar seu like aí pra eu saber que você está gostando do vídeo. E pro youtuber saber que você não é um inscrito fantasma. Então sinta o dedo aí e venha assistir este tutorial com a Lili. Vem, meninas. Tá, meus amores, vamos lá preparar a maquiagem, né? Que é esta daqui, tá? Que eu vou tentar reproduzir, dar aquela melhorada, né? Olha esta maquiagem aí, tá? De começo de carreira. E vamos lá. Então acender mais um pouquinho o zoom pra gente ficar bem juntinhos aí, você, você e eu. Juntinhos, nesse nível, com essa cara gorda. E é assim que vocês vão me ver, tá? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, você não precisa usar o tanto de pincel que eu usei pra poder fazer uma maquiagem. Vocês usam o que vocês estiverem em casa. Porque eu usei tudo que eu vi na minha frente, eu fui pegando e fui usando. Mas usem o que vocês estiverem em casa, tá? E a primeira coisa que eu fiz foi... Foi pegar o corretivo, ou vocês pegam um prime, ou uma base, qualquer coisa que vocês estiverem aí. Pra passar em todo o olho. E eu vou parar de olhar pro... Como é que eu posso dizer? Pro celular e olhar pro espelho, porque senão não enxerga. Neste nível. E tem alguém me gravando. Né? E vamos lá, né? A gente faz assim, assim... Bastidores da Lili. Né? E começa primeiro. Deixa eu ver se eu acho o pincel que eu comecei, né? Porque, como eu falei, eu usei um monte de pincel. Achei. E eu comecei primeiro com este marrom, assim, meio avermelhadinho, pra poder fazer um fundo, tá? Então, vamos lá. Eu tô usando essa paleta aqui da Luiz Anja. Então, vamos lá. Então, eu... Aqui o côncavo é aqui nesse ossinho, ó. Tão vendo? Esse ossinho que a gente tem aqui. Aqui é o seu côncavo. Então, é essa parte aí que você vai esfumar. Lembrando que... Acertou o côncavo, tá? Esfuma de olho aberto. Não fecha o olho pra esfumar. Esfuma de olho aberto. Eu vou... Tentar mudar esse espelho aqui de lugar. Então, pra dar pra eu gravar pra vocês. Eu vou tentar mudar até o ângulo da câmera, que eu acho que fica até melhor. Deixa eu dar o espelho pra cá. Então, eu potei esse vermelhinho aqui, só pra dar um fundo. Tá? Esfuma ele bem. E eu vou trocar de pincel. Como eu falei, usem os pincéis que vocês tiverem em casa. Eu tô trocando de pincel, porque esse aqui é mais fofinho e é melhor pra esfumar. A Cláudia disse que não sabe esfumar. Beijo, Claudinha. Eu vou fazer um vídeo pra vocês, tá, meninas? Daquela série ali que eu parei no meio do caminho. Maquiadora, inaceante. Esfuma isso aqui sem medo, minha filha. Não tenha medo. Esfume. Ou fume. Não fume. Não fume. Tá? Fazendo um movimento circular. Pronto. Eu fiz essa base aqui. E agora eu vou colocar... Sabe aquele nosso velho truquezinho? Que eu já vi muitas pessoas me criticando por isso. Sabe aquele nosso velho truquezinho? Chamado espaladrapo? Então, a gente vai usar aquele nosso velho... Parte! Coisa! A gente vai usar aquele nosso velho truquezinho do espaladrapo. Ou durex. No caso, eu tô usando... Durex. Durex? É. É fita crepe transparente. Durex. Não. Fita crepe transparente é boa. Então, vamos pra aquele truquezinho lá, né? Dos paladrapo, do durex. Vamos! Sabe, né? Pessoa gosta. E agora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? A gente vai fazer a base... Do nosso... Amarelo aqui. O nosso dourado. Tá? O último que eu fiz... O primeiro que eu fiz... Eu deixei bem dourado. Mas, dessa vez, eu quis fazer uma coisa mais... Legalzinha de se usar. Quer dizer, do jeito que eu gosto de usar. Ah, Lili, mas você tem que passar um lápis preto pro preto ficar preto. Eu sei de tudo isso, mas aqui eu tô adequando a maquiagem do jeito que eu gosto de usar. Do jeito que eu gosto de fazer. Certo? Certo. Então, vamos lá, né? Bom, eu vou começar a passar aqui assim, na metade da minha pálpebra. Tá? A gente passa aqui assim, na metade da pálpebra. Tá bom? E não se preocupe. Ah, Lili, eu não vou acertar a fazer. Vai sim. Vai treinando. Vai fazendo. Errou. Tira. Faz de novo. Tá? Pra eu conseguir esse resultado aqui, eu tirei essa maquiagem duas vezes de um olho só. Tá? E é assim mesmo. Vai tentando até conseguir. Com esse pincel aqui, porque eu usei um monte de pincel. Com esse pincel aqui, eu vou no meu preto. E eu espero que tá dando pra ver, né? Eu vou no meu pretinho. Meu pretinho, meu pretinho. Saudade do meu pretinho. Eu vou no meu pretinho e começo no canto externo. Tá? Vou passar aqui no canto externo. Não se preocupe que depois a gente vai fumar isso aqui. Esfumar. Só que a saiu fumar. É esfumar. Aqui também, a gente vai passar. Né? A gente passa. Eu espero que tá dando pra vocês verem. Esse espelho do jeito que tá, não tá dando certo. Não está dando certo. Não está sendo fácil. Está sendo fácil viver assim. Eu quero saber de onde foi que eu tirei essa música. Esse cavé do estopou. Fez isso. A gente vai pegar outro pincel. Cadê o pincel? Paguei 3 reais neste pincel. A vontade era trazer a loja toda. Tá? R$12,99. Olha que lindo. Mas eu vou trazer a loja toda. Eu vou comprar. Tomara que no dia que eu for comprar, tenha mais desses pincéis. Comprei esse. E esse. A pessoa pagou 3 reais. Foca no vídeo. Vai ter vídeo só de comprinhas de maquiagem. Tá? Se preocupe não. E agora a gente vai esfumar esse nosso preto. Tá? Sem medo de ser feliz. Você esfuma, 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 esfuma este preto. Vai esfumando o preto. Sem medo de ser feliz. Você vai esfumar esse preto. Ai, Lili. Mas não tá ficando aqui em cima. Calma, mulher. Tenha paciência. Pelo amor do pai. Paciência, chuchu. Tudo no seu tempo. Tudo acontece. Vai sim. Calma. Vai sim. Medo que você consegue, tá? Não tenha muita pressa, não. A não ser se você for fazer essa maquiagem pra sair, comece a maquiar 3 horas de relógio antes. É, né? Que lindo. Eu vou trocar de pincel de novo. Vou pegar esta aqui que também me custou 3 reais. Que é da Maquilão. Pois é, menina. Tem uma lojinha maravilhosa aqui que eu compro tudo 3 reais. Ótimo. Deixa eu filmar aqui. No outro vídeo, eu fiquei com isso aqui bem preto mesmo, tá? Já nesse, não é isso que a gente quer, tá? Então, por isso que eu estou fazendo isso, tá? Mas se você quiser uma coisa mais damática, mais roqueira, mais... Mais, mais... Aí fica o critério de vocês. Eu passei a pontinha do pincel no preto pra eu poder esfumar aqui em cima, tá? Então, esfuma, esfuma, esfuma... Ai, Lilinha, a sombra dourada tá saindo. Calma, moleque. Calma, é tudo na... Tudo no que parte. Tudo na calma. A gente resolve isso aí. Eu tenho que olhar pra cá, tenho que olhar pra cá. Por que você não deixa tudo em cima da bancada? Parem de reclamar. Que coisa. Porque minha bancada é pequena, então não dá pra deixar tudo em cima da bancada. Já perdi um pincel. Passa pra outro. O que não falta é pincel. O que não falta é pincel nessa casa. O pincel tá me mordendo, tá me mordendo aqui em cima e eu procurando ele. A gente vai lá naquele nosso amarelo ouro. Que é este daqui. Da minha paleta de 120 cores. Mas você pode usar aí a paleta que vocês quiserem. Tá? Esse batom. É a coisa mais linda do mundo. Tá? E a gente vai lá com aquele nosso dourado. Bem no meiozinho. Que é o lugar dele. E vai, ó. Depositando devagarzinho. Sem ultrapassar muita pálpebra móvel. Pronto. Dá uma depositada básica. Tá? Aí pra gente não ficar brilhando, sabe? O resto da cara brilhando, a gente pega nosso pincel leque e faz assim, ó. Ah, eu lutei o pincel leque. Pega alguma coisa que dê pra você fazer assim até o... O passeador de pó. Você tira o excesso. Tá? Improvisa-se. Ai, Lili, esse negócio seu ficou marcado. Calma, gente. Vocês são meio um pouco paranoicos, né? Vamos lá. Passar esse pincel aqui. Ele já tá sujo. Pega um pincel bem fininho pra você passar aqui, ó. Pra poder... Não ficar marcado esse negócio aqui e unir o esfumado com o outro. E com esse aqui, eu vou esfumar mais pra fora. Tá vendo? Aí une uma sombra com a outra. E agora vamos para o meu vilão. Antes de eu passar pro meu vilão, eu vou pegar uma sombra branca. Um pouquinho só. E passar aqui. E agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pro meu vilão. Quem é o meu vilão? Delineador. A gente tira esse durex daqui que já tá incomodando, tá? Pega o negócio do pó. O negócio do pó. O negócio do pó é bom. Gente, eu esqueci. Ah! O pincel de pó. O negócio do pó. Passa aqui, ó. Onde você passou o durex pra tirar a marca. Né? E agora vamos nos estressar com o quê? Com o quê? Com ele! Chamado delineador. É um estresse. 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 Alguém me perguntou. Lili, você não consegue fazer um vídeo de maquiagem em 5 minutos? Não. Só você pode estar correndo. Não dá. Tem que fazer um vídeo de maquiagem em 5 minutos, tá? Não sei que eu faço um vídeo editado. Cortando tudo. Neste. Ai, que brinco lindo, ó. Ele tem essa parte aqui prata e a parte de trás é preta. Com isso aqui em cima ele fica lindo. 3 reais. 2,99. Já falei. Se quiser a extretação, você está no canal errado. Porque toda mão que você está delineando não dá vontade de piscar. Lili, eu não sei nem delinear. Eu também não sei não. Vai na fé. Eu e o delineador, minha filha, é uma briga. Eu e ele, ele e eu. E delineei, né? Igual a minha cara, mas a gente delineou. Vamos agora para a máscara de cílios. Eu tenho que comprar cílios por tiço, tá? Tentar colocar com vocês. Mas aí, toda mão eu esqueço de comprar cílios por tiço. Mas eu vou tentar comprar, tá? E eu venho com o meu lápis preto e passo na minha linha d'água. E está pronta a nossa make. E aí, gostaram? Deixa eu tirar esse zoom. Pronto, meus amores. Make feita, certo? E o batom de hoje é este aqui. Da batom Tatu. É Tatu o nome do batom, tá? Este aqui que eu estou usando, o nome dele é Batu. Que é Tatu. Que é essa cor aqui. Não tem marca. Eu ganhei de alguém, mas não me lembro quem foi que me deu. Tá bom? E a make é essa, tá? Que eu tentei reproduzir. Esta daqui. Para vocês que aparecem aqui. Eu achei que essa segunda vez ficou bem melhor do que a primeira. E aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. Qual maquiagem vocês querem que eu reproduza? Das minhas bem antigas, tá? Minhas primeiras maquiagens lá, tá? Se vocês querem ver uma mais melhorada aí, a gente grava para vocês, tá certo? Se você gostou deste vídeo, dê seu like aí, tá bom? Se inscreve no canal e ative o sininho para que o YouTube lhe avise que tem vídeo ali toda semana para vocês, tá? Porque agora é vídeo três vezes na semana, não é mais todo dia porque acabou o VEDAR. Então aqui, maquiagem prontinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo e até o próximo vídeo. Bye, bye. Que eu fui. Tchau. E aí, câmera? Essa aqui tá nas tuas mãos. Tem duas semanas que eu iria. É essa aí. Tá nas tuas mãos. Aproximar o zoom. Vai aproximar o zoom? Para aqui. Dá uma base, qualquer coisa que você tiver aí, para passar todo o olho. Eu vou parar de olhar para o... Como é que eu posso dizer? Vou estar online e olhar para o espelho, porque senão não enxerga. Neste nível. E tem alguém me gravando. Né? E vamos lá, né? A gente espera assim, assim. Bastidões da lilinha. Né? E começa primeiro. Deixa eu ver se eu acho a pinção que eu comecei, né? Porque, como eu falei, eu usei um monte de pinção. Ah, achei. E eu comecei primeiro com este marrom, assim, meio avermelhadinho, para poder fazer um fundo, tá? Então, vamos lá. Eu estou usando essa paleta aqui da Luiz Anjo. Então, vamos lá. Então, eu... Aqui o côncavo é aqui nesse ossinho, ó. Estão vendo? Nesse ossinho que a gente tem aqui. E aqui...